Fala pessoal, tudo bem? Leandro Piovesando, eu sou pintor. Nesse vídeo a gente vai falar sobre hipermeabilização de paredes, aplicação de hipermeabilizantes antes da preparação, antes de você passar a massa, a corrida, a massa acrílica ou até uma textura nas suas paredes. Bora aprender juntos? Agora a gente começando, já quero pedir para você, se ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, se já é inscrito, aciona o sininho para ser notificado em todos os nossos vídeos. Lembrando que dois vídeos por semana a gente está trazendo, nesse período a partir desse mês agora, toda quinta-feira às 20 horas e também aos domingos às 11 horas da manhã. Então corre lá, se inscreve e também deixa o seu comentário que é muito importante para nós. Quando você comenta, quando você coloca alguma informação aqui embaixo, a gente percebe que o vídeo tem trazido resultado, é importante, é relevante para você, além disso, os algoritmos do YouTube reconhecem esse vídeo e entregam para o maior número de pessoas também. Beleza? Falando sobre hipermeabilização de paredes internas ou externas antes da preparação, na hora da preparação. E esse é um assunto um pouco polêmico, algumas pessoas têm muita rejeição, acham que não dá certo, já aconteceu alguns casos que não deu certo, e então acaba tendo algum tipo de atrito aí com relação a esse assunto, tá? Você pode usar ou não hipermeabilizantes na preparação das paredes internas e externas. Vamos lá, primeiro a gente falando sobre áreas internas, um hipermeabilizante, uma manta líquida, dependendo do fabricante, isso é importante já ressaltar desde já, eu inclusive trabalho com os produtos da Brasilux, já conversei com os químicos da Brasilux, e tenho a afirmação deles e testes práticos, inclusive na minha casa, em que eu fiz a aplicação dos hipermeabilizantes, o Roberflex, o parede, em áreas internas, e eu consegui sim fazer a aplicação da massa corrida e também até massa acrílica, e não deu problema de desplacamento, tá? Já tem mais ou menos uns 4 meses que eu fiz aqui na minha casa, e não tive nenhum tipo de problema. Vamos lá, para áreas internas, vale a pena você passar hipermeabilizantes em áreas internas? E aí você fala, pô, mas dentro de casa não tem problema com chuva ou não vou jogar água. Ele vai ajudar a proteção interna, ele vai melhorar, tá? Não é o hipermeabilizante ideal, o correto é você fazer uma hipermeabilização direto no bloco, direto ali no tijolo, antes mesmo do reboco, tem tipos de hipermeabilizantes, cimentistas que você pode aplicar ali, aqueles normalmente 3 demãos cruzados que você passa, vem aquele pó, é geralmente aqueles top, né? Alguma coisa top. E aí você aplica uma brocha com 3 demãos cruzadas. Então esse daí é o hipermeabilizante ideal. Mas no caso da pintura, esse daí é mais a parte de pedreiro. No caso da pintura, você pode também, porque vai melhorar a aderência ali e evitar a possibilidade de água, tá? Então vai ajudar sim. Outra coisa, você pode, posso usar, posso aplicar, então quantas demãos? Normalmente a primeira demão, e até uma sugestão bem bacana, alternativa bacana para os pintores aí, que tem trabalhado com selador, é um substituto do selador. Então, como assim é o fim do selador? Em muitos casos, você pode agregar no seu trabalho de pintura, usando a hipermeabilização. Então essa primeira demão que você aplica do hipermeabilizante, ele vai funcionar como o selador de parede. Porque na verdade o selador, a única função que ele tem, é de você selar a parede ali, para usar menos produto. Então, você vai economizar a tinta ou a massa aplicando o selador. Quando você faz essa hipermeabilização, na primeira demão, você já vai fazer o trabalho do selador. E a segunda demão que você der do hipermeabilizante de parede, você vai permitir a hipermeabilização da sua parede. O que eu costumo dizer, inclusive é uma coisa que eu aprendi até o ano passado, com algumas viagens que eu fiz, principalmente para o Mato Grosso. Eles fazem muito isso na região do Mato Grosso. Inclusive, se você é do Mato Grosso, deixa aqui um comentário. Essa hipermeabilização vai agregar no trabalho do profissional de pintura. Ele vai acrescentar ainda mais, e a possibilidade de você até lucrar mais. Porque além de você já ter o costume de aplicar o selador, você vai oferecer para o seu cliente uma hipermeabilização. Pode ser feito em área interna? Pode ser feito. O ideal desse produto, que você vai mais aproveitar esse produto para poder agregar no imóvel do seu cliente, vai ser numa área externa. Então, se você fizer essa hipermeabilização na área externa, você vai fechar, vai ser o ideal. Porque aí sim, você vai ter mais acúmulo de chuva, de intempéries. Às vezes, a cliente vai lavar o quintal. Naquele rodapé mesmo, que tenha resolvido problemas de umidade ascendente, que vem da terra, não foi feita uma devida hipermeabilização no baldrame. Aí fez a parede, ou fez, está tudo perfeitinho. Tem aquele problema de chuva. Vai, mesmo assim, o rodapé vai descascar. Porque a chuva, ela causa isso naturalmente. Quando você fizer essa hipermeabilização, com essas duas demãos de hipermeabilizante, você vai evitar que a tinta comece a descascar e desplacar e cair até parte do reboco calcinando ali e tendo problemas futuros. Então, o que eu vejo que é uma grande oportunidade do profissional de pintura agregar no trabalho dele, trabalhando, pensando nessa parte, não só de preparação da superfície, mas também na hipermeabilização. Eu também estou fazendo um depoimento, porque eu fiz a hipermeabilização na minha casa, estou sentindo a diferença, apesar de ser pouco tempo que eu tenha mudado lá, coisa de uns 4, 5 meses, mas eu percebi que já me deu resultado, não estou tendo problema nenhum com infiltração. E eu sei que imóveis, até imóveis novos, têm alguns tipos de problemas com infiltração de água. Então, foi algo que me trouxe uma solução muito grande e por isso eu sei que pode agregar na vida do profissional de você que está assistindo esse vídeo aí, fazer a hipermeabilização das suas paredes antes mesmo da preparação da superfície na sua casa. E aí, para alguns pintores que me procuraram na época que eu fiz essa hipermeabilização interna aqui de casa, Leandro, mas eu tenho um problema com massa corrida, quando aplico, eu já usei hipermeabilizantes de paredes, que depois que eu aplico massa corrida, ele não tem ancoragem, não tem aderência da massa, porque quando cria um filme, ele não deixa penetrar essa água, quando vai secando a água da massa, dentro do hipermeabilizante. hipermeabilizante. Existe esse problema e existe sim, então o que eu recomendo é você verificar mais uma vez com o fabricante, se o fabricante permite a aplicação de massas, de revestimentos sobre esse hipermeabilizante, sobre esse produto que você vai aplicar, ou manta líquida ou hipermeabilizante de parede, tá? Repetindo, mais uma vez, eu já usei o uso da Brasilux, a gente fez com o Robberflex, com parede, com restaura e com o laje também, que você pode fazer não só fazer pintura, aplicar massas, revestimentos, texturas, como também azulejo, nos meus banheiros eu fiz e no piso também eu fiz essas hipermeabilizações e ele aceita assentamento de piso e de azulejo. Então, uma grande dúvida que o pessoal tem, vai lá, verifica com o fabricante, vê com o fabricante se realmente ele permite, esse produto vai permitir que você possa fazer a aplicação de algum tipo de revestimento por cima. Beleza? Então é isso aí, a gente vai ficando por aqui, eu quero que você deixe seu comentário aqui, o que você acha desse assunto, se pra você é problemático, você já teve algum tipo de problema ou se foi uma solução que eu trouxe pra você, deixa aqui nos comentários, vai ser bem bacana da gente ver, responder e quem sabe a gente até fazer um vídeo complementando esse vídeo aqui. Às vezes a gente passou alguma informação que você quer acrescentar, aqui a gente não é o dono da verdade, tá? A gente tá só trazendo algumas informações do nosso conhecimento. Beleza? Não esquece das redes sociais do Eu Sou Pintor, no Instagram, no Facebook, aqui no canal no YouTube, se você não é inscrito, se inscreve. Também estamos no WhatsApp, a nossa lista de transmissão do WhatsApp e também no Telegram. Corre lá, participa do nosso Telegram, nosso canal no Telegram, a gente tem conteúdo lá exclusivo pra você pintor, você que ama o mundo da tinta. Beleza? Então a gente fica por aqui, um abraço, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintal